Bom dia, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rubens Soares, eu moro na cidade de Niquelândia, interior de Goiás e estou fazendo esse vídeo para fazer uma reclamação da... uma reclamação da Coca-Cola. Eu vou entrar em contato com eles agora, vou ligar para eles aqui. Que eles lançaram uma promoção, lançaram uma promoção e não está valendo para a Niquelândia. Como que lança a promoção? Traz o refrigerante, traz a Coca-Cola para a cidade da gente e aí não vale para a gente. Como é que é isso mesmo? Eu quero saber por que que é. Eu sou consumidor da Coca-Cola, eu tenho meus direitos e eu quero saber por que que não vale. Coca-Cola Brasil. Pensando no bem-estar e segurança dos nossos colaboradores e seguindo orientações do Ministério da Saúde sobre a epidemia do novo coronavírus, ajustamos o nosso horário de atendimento. Estamos disponíveis neste canal das 9 às 18 horas, mas a qualquer momento você pode falar com a Cora, nossa assistente virtual, através do WhatsApp 021-4002-2121 ou acessando o www... Ó, entendeu aí? Primeira chamada encerrada, vamos tentar ligar de novo. Esse é o respeito que a Coca-Cola tem com a gente. Estou ligando de novo. Estou aqui com a minha tampinha. Estou com a minha tampinha aqui. Coca-Cola Brasil. Pensando no bem-estar e segurança dos nossos colaboradores e seguindo orientações do Ministério da Saúde sobre a epidemia do novo coronavírus, ajustamos o nosso horário de atendimento. Estamos disponíveis neste canal das 9 às 18 horas, mas a qualquer momento você pode falar com a Cora, nossa assistente virtual, através do WhatsApp 021-4002-2121 ou acessando o www.cocacolabrasil.com.br Sabia que temos um canal exclusivo para você que deseja comercializar os nossos produtos? Acesse o Fale Conosco em www.cocacolabrasil.com.br e fale com a Cora, nosso assistente virtual. Mas se você já comercializa nossos produtos, acesse a opção Cliente no topo do site e tire as dúvidas. Para mais informações sobre a comercialização dos nossos produtos, digite 1. Quer conhecer as promoções que estão rolando? Escolha a opção 2. Informações sobre a companhia e produtos? Digite 3. Se você adquiriu ou deseja adquirir os produtos da nossa loja virtual, basta teclar 4. Para a promoção para sempre criança, tecle 1. Para a promoção retornável todo dia, tecle 2. Para a outra, quer concorrer a mais de 1 milhão de produtos retornáveis e prêmios semanais de 20 mil reais? Então aproveite a promoção retornável todo dia. De 19 de julho a 11 de outubro, compre produtos retornáveis participantes de tampinhas amarelas com texto verde das embalagens e sabores. Cadastre-se no site da promoção e saiba na hora se ganhou o vale-brinde para trocar por produtos retornáveis. E tem mais. Ao fazer o cadastro, você concorre ao sorteio de 20 mil reais para a compra de eletrodomésticos no período em que se cadastrou. Serão 100 ganhadores para esse prêmio. Cada cadastro de Coca-Cola original e menos açúcar vale o número da sorte. Além disso, você tem 10 vezes mais chances no sorteio com os códigos de Coca-Cola Zero Açúcar e Sabores. Para fazer seu cadastro, conferir o regulamento, produtos e embalagens participantes e localizar um posto de troca perto de você, acesse o site coca-cola.com.br barra promo-retornáveis. Se quiser saber mais sobre essa promoção, pecle um para falar com um dos nossos especialistas. Ao final da conversa, participe de uma breve pesquisa e contribua para a melhoria do nosso atendimento. Para sua segurança, essa ligação poderá ser gravada e seu telefone identificado. Vamos lá, então. Estou gravando a minha parte. Vamos lá, vamos lá. Coca-Cola Lara, bom dia. Com quem eu falo? Oi, bom dia. Rubens. Oi, Rubens. Tudo bom? Como posso te ajudar? Eu quero que você me esclareça aqui um negócio. Eu sou consumidor da Coca-Cola há muitos anos e eu sempre participo de algumas promoções. E essa promoção da Coca-Cola todo dia, eu moro em Niquelândia, interior de Goiás. E eu estou fazendo essa ligação, eu estou fazendo um vídeo, eu vou postar na internet para mostrar como é a Coca-Cola. E eu quero ver como é que vai ser você resolver isso aí. É coisinha à toa, mas eu estou dentro do meu direito. Eu peguei uma Coca-Cola e cadastrei, fiz o cadastro e aí ganhei uma outra Coca-Cola. Só porque na minha cidade não tem ponto, não estou encontrando ponto de troca. Como é que é isso? Se a promoção é para o Brasil inteiro e não tem ponto de troca na minha cidade. Sim, sim. Você já verificou no nosso site? Já. E não tem nessa cidade? Nenhum ponto de troca? Não. De onde você fala, Rubens? Niquelândia. É Goiás? Qual cidade? Niquelândia. Niquelândia? É. Pode teletrar, por favor? N de Nair. I. Uhum. Q. Ué. É Q. Ué. Niquelândia. Certo. Então, um instante. Você já ligou para nós anteriormente, Rubens? Tentei ligar, mas não consegui. Estou ligando agora. Eu tenho um canal no YouTube. Pode me falar o seu nome completo? Rubens Rosa Soares. É, sim. 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 Não, as informações são só para a gente registrar aqui que o senhor está ligando. Eu preciso de informação. É só para a gente fazer o registro aqui, tudo bem? Faz parte do procedimento. Tá, pode falar. O senhor está fazendo o acimento, por favor? 2 do 1173. Um telefone para contato com o DDD. 62-984-06-0649. Certo, o DDD é 62, né? É. Muito bem. Um e-mail, por favor. Rubens Soares. 30. Arroba. Hotmail.com Uhum. Tá, Rubens? Tá, Rubens. Mas você entrou aí no site Olhou e O nome da minha cidade, como é que tá? Não, não, não Pode ir falando aqui O seu cadar Tá cortando, tá picotando Tá picotando, não tô entendendo nada Tá conseguindo me ouvir? Mais ou menos Tá conseguindo me escutar? Tô, pode falar Tudo bem, tá conseguindo o seu cadar Tudo bem, tá conseguindo algumas informações Estabeleção de notas de recepção Só um instante Rubens, primeiramente a gente sente muito louco lido Espera aí Espera aí, eu não tô Se você tá me escutando Ei, pera aí Eu não tô te entendendo nada Que você tá falando Tá picotando, não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Tá conseguindo me ouvindo? Tá picotando Tá picotando, tá picotando Não tô entendendo nada Fala mais devagar que talvez eu entenda Tudo bem, tudo bem Consegui me escutar agora? Ele tá repetindo Parece que você ligou alguma coisa aí Que tá repetindo as palavras Tá picotando Repetindo, dando eco Alguma coisa Não, eu quero por telefone logo Pra gente resolver Você tem meu telefone Você pode ligar de volta? Você me liga então agora? Retorna agora Pra ver Talvez dá certo Tá picotando Repetindo Não tô entendendo quase nada Não tô entendendo Tá picotando Estamos fazendo um vídeo aqui Para tentar solucionar um problema Com a Coca-Cola Você que está acompanhando aí o nosso vídeo A gente está tentando aqui Resolver um problema Da promoção da Coca-Cola Que a gente Eu estou dentro do meu direito Coisa pouca, mas a gente tem que exercer O nosso direito E você já deve ter passado por isso também A gente vai mostrar aí para você Como que vai ser resolvido esse problema Beleza? Estou esperando a moça Organizar aqui para a gente continuar o atendimento Pode ir falando para ver Está picotando, mas está entendendo Está picotando? Está repetindo Não dá para entender nada Estou escutando, mas não estou entendendo Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Está bom, aguardo Obrigado Está bom Está bom Tchau É, a ligação ficou ruim Depois de um certo momento ficou ruim Não entendo o que é Não entendo o que é Quando a gente começa a resolver alguma coisa Sempre a gente tem esses probleminhas De ligação ficar ruim Cair a ligação Não sei se é isso Vamos aguardar Ela disse que vai me ligar Vamos ver se ela vai me ligar Para a gente continuar a resolver isso aqui Beleza? Aguarde aí Tchau 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 Tchau